O Pneu de Aço Este filme foi produzido em preto e branco No ar, mais um campeão de audiência Programa liberado para maiores de 14 anos Censura 22 horas Em dias atrás, percorremos juntos Alguns pontos históricos da antiga cidade de Santos No litoral Longe de esgotar os temas Deixei a Baixada Santista Subindo a Serra do Mar Até alcançar o Planalto Paulista Confira aqui nesta plataforma Os arquivos relacionados à fantástica história Do litoral santista No arquivo de hoje Retornaremos às fantásticas regiões Do Cerrado Do Parque Estadual do Juqueri Interior da cidade de São Paulo Ou Sertões Inóspitos Do Planalto Paulista A ideia central deste arquivo É superar um desafio físico Proposto aqui neste canal Enfrentando altas temperaturas Rumo à trilha mais inóspita Já percorrida por mim Aqui no canal Legiões de Apolo Não esqueça de pesquisar E acessar aqui neste mesmo canal O arquivo de número 122 Explorando o Pitoresco Parque Estadual do Juqueri Parte 1 Arquivo 123 Sertões Inóspitos Cerrados e Cachoeiras Parte 2 Arquivo número 124 Explorando as ruínas do Juqueri Parte 3 Arquivo número 125 Juqueri A trilha do ovo da pata Parte 4 Arquivo de número 244 Retorno ao Parque Juqueri Trilha dos Lagos Parte 1 Arquivo número 245 Fantásticas Regiões do Cerrado Paulista Juqueri Parte 2 Todos esses vídeos citados aqui São complementares ao mesmo tema E fazem parte do acervo do canal Bliblioteca Legiões de Apolo O Parque Estadual do Juqueri Está situado entre os municípios de Caieiras e Franco da Rocha Na região da Grande São Paulo O Parque Estadual do Juqueri É uma reserva de 3 hectares Que resguarda o último fragmento de cerrado Da região metropolitana da cidade de São Paulo De Campos de Piratininga Um lugar extremamente exótico e pitoresco Afastado dos grandes centros urbanos Bem distante do turbilhão apressado da humanidade Por esta região Por esta região é possível encontrar Seis trilhas bem sinalizadas Com diversos níveis de dificuldades Que levam a mirantes e belos cenários Intercalando os biomas de cerrado E também de mata atlântica Pelo mesmo caminho A mais árdua destas trilhas É também a mais longa E é conhecida como ovo da pata Com aproximadamente entre 13 e 14 quilômetros de trajeto Que alcança uma montanha de aproximadamente 900 metros de altitude Venham comigo e bom divertimento Se preparando aí pessoal Para mais uma trilha aqui no canal Legiões de Apolo O retorno ao Parque Estadual do Juqueri Hoje em grande desafio aqui Vamos subir a trilha do ovo da pata Ou o ovo do pato Cada um fala de um jeito Vamos... Essa trilha é uma trilha prometida E a gente vai tentar se superar Enfrentando este calorão que está aí fora Ela aqui não precisa nem falar e nem fazer propaganda E nem se alarmar sobre ele Cada um está resolvendo essa questão do calor a seu modo E eu vou resolver a meu modo Vindo aqui filmar no Parque Estadual do Juqueri Essa trilha fantástica Em uma natureza incrível, ok? Então vem comigo que hoje vai ter muita coisa legal Aqui no canal Legiões de Apolo Legiões de Apolo Trilha Iukeri Percurso 750 metros Tempo 20 minutos Grau de dificuldade baixo Então galera, a ideia é essa É estar fazendo este vídeo Um vídeo de superação Aproveitando o espaço que a gente tem De natureza aqui no Parque Estadual Do Juqueri e tentando Passar Então por esses caminhos aqui Debaixo desse sol e ver se a gente vai Sobreviver a tudo que tem pela frente Então a gente vai estar Iniciando agora o caminho Para a trilha do ovo da pata Vamos direto para lá Porque senão não dá tempo Como eu sempre falo É uma trilha que já foi prometida E não deu para fazer Duas vezes que eu já vim aqui Deixei vídeos no canal Não explorei tudo E hoje a gente se programou Exatamente para fazer Especificamente essa trilha Toda essa região que eu já mostrei no canal Já existem vídeos aí em arquivos Guardados aí no canal Arquivados Basta vocês acessarem aí Os vídeos mais antigos Porque eu sempre friso isso no meu canal Assistam os vídeos mais antigos Eles têm muita informação Muitos locais bacanas Interessantes Para se explorar Para se apreciar Então a ideia é essa É a gente estar caminhando Nesse local aqui maravilhoso Debaixo desse sol também Fantástico Fazendo essa apologética Essa apologia Ao próprio sol Porque o sol é apolo E o canal leva a marca Legiões de apolo Então é nada mais justo do que Aproveitar um dia de sol apolíneo Para filmar com toda liberdade Que esse dia proporciona Ok? Então vamos em frente aí Valeu Bom, para fazer essa trilha A gente Pegou o acesso aqui Da trilha dos lagos Tudo isso daqui já está filmado Eu não vou entrar aqui nesses galpões Não vou filmar nada hoje aqui Nesse pedaço Que também está abandonado Não vou ficar mostrando de novo Porque aqui já tem o vídeo no canal Falando desse local Mostrando como que ele é Tudo Então se eu ficar perdendo tempo Aqui embaixo Eu não chego onde eu preciso chegar hoje Ok? Mas o lugar é bonito O lugar é bacana São ruínas também Essas ruínas do Juqueri Fica aqui no meio do mato É bem legal A gente pode estar fazendo isso Num outro momento Voltando de novo Porque também é costume Aqui no canal A gente sempre retornar A locais que a gente já filmou Porque são locais bacanas Legais Locais que nos dão Muita sensação boa De estar lá Então a gente sempre faz vídeos Retornando A alguns lugares aí Aqui ó Que tranquilo Ó que maravilha Que é a trilha dos lagos Que já existe aí no canal Mas a gente está filmando Um pedaço aí de novo Para mostrar Aqui no canal E deixar arquivado Por enquanto está tranquilo Na sequência a gente continua Falando com vocês É de grande relevância registrar aqui Neste arquivo do canal De palha de palha E algumas garrafinhas de água E algumas garrafinhas de água É bom nem tentar arriscar-se A uma caminhada por aqui Devido também A escassez de árvores Com bastante sombra E considerando-se E considerando quase 100% de exposição ao sol E iniciar uma trilha aqui Seguindo em frente Seguindo em frente a trilha dos lagos Então tem uma parada aqui bacana De frente desse lago maravilhoso Aqui nesse sol incrível Nesse calor maravilhoso Um local bastante fresco Gostoso de ficar E essa lagoa grandona aqui Gigante Olha que lagoa bacana Uma das maiores lagoas aí Da trilha dos lagos Tem outras menores lá para trás No percurso A gente já viu E vem contemplando devagarinho Tudo que a gente vai encontrando No caminho aí Ok? Então bacana aqui Local para fazer um lanche Se a pessoa quiser Dá uma parada ali Come um negócio Toma uma água Se prepara Porque agora é só subida E é só sol forte agora Então até aqui está tranquilo Não tem o que reclamar A gente vai caminhando Vai apreciando a paisagem Vai se desconectando Da cidade grande E vai se conectando Com a natureza E com as coisas Que são caras para nós Aqui no canal Que são verdadeiras Que são de grande apreço Para o canal Legiões de Apolo Que são pequenas trilhas Ou trilhas mais extensas Que são locais Hermos desconhecidos Ou mesmo locais públicos Mas que tem um grande valor Para a estética desse canal Ok? E estar aqui hoje É uma dessas questões Que o canal sempre Se propõe a fazer Que é apreciar Natureza Apreciar paisagem Em momentos adequados Em lugares legais Assim como esse Que a gente está Apreciando aqui hoje Aqui outro riozinho Aqui Olha o barulhinho Da água ali caindo Que legal Ele está desaguando aqui Essa lagoa aí Bacana Com esse calorão Quem sabe nadar Mas não pode A gente fala assim Mas é proibido nadar aqui Vamos caminhar Agora já começa Uma subida aqui galera Aqui já começa Uma subida E o negócio Já começa a ficar mais Mais radical aqui Aqui já começa A trilha Que é sinalizada Por pneus Ok? Começa a subida dela Vai subindo devagarinho Por enquanto Ainda não precisei Colocar o chapéu Tomei bastante água Está indo bem Por enquanto Vamos caminhando devagar Mostrar aí pra vocês Mostrar assim Parar aqui um pouquinho Nessa sombra Aí galera Olha que bonito Fantástico Olha só Que paisagem incrível Num dia que está Um ouro Olha só Digno de um quadro Uma pintura a óleo Em uma tela Já está prometido isso Eu ainda vou fazer Tem que olhar aqui Com calma Com cuidado Para não errar o passo Aqui Um pouquinho Um pouquinho Hard Né galera Olha aí Mostrando aí Aqui já começa A apertar o calo Olha que legal Vai embora Então a gente está subindo aí A gente está cortando O caminho por aqui Tá galera Para chegar nessa trilha Aí Para chegar nesse acesso Ao ovo da pata O ovo do pato Dava para ir pelo outro caminho Mas por aqui É mais legal Eu prefiro ir por aqui E vamos em frente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Realmente isso. É ovo do pato. É o que está escrito aqui. E o quiosque da Siriema. Está indo para lá. Está indicando que é para lá. E o ovo do pato e a árvore solitária. Está indicando que é para aquele lado lá. Que a gente vai estar indo. Então. É uma parada rápida aqui básica. Mostrando aí a panorâmica do lugar de novo. Olha que bacana. De outro ângulo agora é claro. Aí. Bem legal. E caminhando agora. E eu já coloquei agora o chapéu. O chapéu tropeiro. O chapéu caipira. Para enfrentar o sorlão. E não ficar com chororô de sol, de calor não. Opa. Para com isso. Puxa a orelha. Nada de chororô aí por causa de sol quente. Nós não estamos em escassez de água não. Nada que algumas garrafinhas de água não resolva. Um banho frio. Uma sombra. Etc. Mas aqui. Não tem muita sombra não. Aqui é um cerrado. Mata de cerrado. Um pouquinho de mata atlântica também. E a gente tem que saber se virar nesse local aqui. Senão a gente. Não aguenta o caminho. O percurso. Então. Tem que pontificar tudo isso. É muito prazeroso voltar para cá. Aqui é um local de acesso permanente. Não é porque eu fiz quatro, cinco, seis vídeos. Que esgotou e que acabou. Ao contrário. Aqui é local para estar sempre vindo. Dando rolê. Independente do tempo. Como eu sempre falo. Eu ainda quero fazer um vídeo aqui. Num dia de frio extremo. Um dia bem carrancudo. Provavelmente em época de outono e inverno. Quero vir para cá também. Já deixo prometido aqui. Que ainda farei isso futuramente. E agora a gente vai aí caminhando. Está uma delícia hoje. Está gostoso. Por enquanto está tudo bem. Não espero não passar mal que nem da outra vez. Olha que bacana aqui. A arvinha bonitinha aqui. Diferenciada, né? Aí, ó. E vamos em frente. Pontificando aqui no canal Legiões de Apolo. Mais uma etapa concluída da trilha do Ovo do Pato. Por enquanto está indo tudo bem. Com bastante sucesso. Estamos enfrentando aí um sol de 37 graus aí. No coco. Não está fácil. Começou a apertar. Começou a judiar um pouquinho da gente aqui na trilha. Hoje é um dia ímpar, né? Um dia bastante quente. De sol intenso. E a gente está enfrentando aí como um desafio aqui no canal Legiões de Apolo. Dei uma parada aqui para descansar um pouquinho. Tomar um fôlego. E continuar. Vamos ver se a gente vai conseguir concluir. Da outra vez. Eu não consegui concluir. No meio do caminho eu passei mal. E tive que voltar para trás. E prometer para uma outra oportunidade. Talvez seja hoje. Caso aconteça novamente. O mesmo problema. De eu não aguentar chegar até lá. A gente vai prometendo e procrastinando. Uma hora vai dar certo. Tá ok? Então eu estou mostrando rápido aí. Aqui já tem mais um sinalizador dos locais que a gente está acessando. Trila do Moinho. Árvore solitária. Ovo do Pato. Etc. São informações aí das placas aqui. O parque é bem sinalizado. Então não tem muito o que dizer que vai se perder aqui. É claro que é um local grande. A gente pode se confundir um pouquinho. Tá bom? Mas vamos caminhando aí. Olha que bonito. O sol não está dando trégua. E a gente também não. E assim a gente vai lutando. Vai medindo forças aí. Não quero minimizar o grau da dificuldade dessa trilha. Ao contrário. É uma trilha difícil realmente. É uma trilha sofrida. Mas é isso. Moleza é ficar em casa. E a gente tem que ir se superando. A gente é obrigado às vezes a trabalhar num galpão fechado o dia inteiro. Com o sol do mesmo jeito. Sofrendo lá. Injuriado. Revoltado. Às vezes. Xingando e reclamando. E por que a gente não pode também se sujeitar a um passeio debaixo do sol. E curtir. Então é a mesma coisa. Só a questão de ponto de vista. Então é isso aí. Vamos continuar e vamos em frente. Que a trilha nos espera. Olha lá. O local é lá. Lá aonde? Lá embaixo. Naquela montanha. Naquele horizonte lá. É lá que a gente está indo. Será que a gente vai conseguir chegar até lá? Não sei. Vamos em frente. Vamos ver o que dá. Aguardem aí que daqui a pouco eu volto. Apesar de ser pouco conhecida, esta reserva abrange uma área de proteção ambiental de cerca de 2.058 hectares. E o seu grande diferencial é abrigar um dos últimos remanescentes do bioma de cerrado. Que ainda está preservado na região metropolitana de São Paulo de Campos de Piratininga. Além da biodiversidade, quem vai ao parque conta com opções de muitas trilhas para todos os níveis de dificuldade. Até uma opção de trilha para ser feita com bicicletas. Em aproximadamente duas horas de caminhada já é possível sentir os primeiros sinais de cansaço físico do corpo. Porém, existem ecopontos para parada e reabastecimento alimentar e também um certo descanso para tomar um fôlego e seguir sempre adiante. A primeira parte deste arquivo chegou no seu fim. Sou muito grato a você que encontrou um tempo livre e assistiu este vídeo até aqui. A segunda e última parte deste arquivo, com toda a sua conclusão, será postado muito em breve aqui nesta plataforma do canal Legiões de Apolo. Aguardo todos vocês no próximo arquivo. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto